Super Quarta Dois times em busca do primeiro título da Copa do Brasil Tentando chegar a final pela segunda vez Dois placares iguais e decisão nos pênaltis No Vasco um herói por apenas alguns minutos A festa foi do esporte em São Januário Não dá pra dispensar nenhuma ajuda quando a virada é obrigação A bênção de Padre Lino não chegou aos torcedores do esporte ali no fundo Eles estão perdoados, eles não sabem o que fazem Os vândalos apedrejaram o ônibus do esporte O time ainda ficou trancado no vestiário até meia hora antes do jogo O futebol não cabe mais esse tipo de coisa O futebol moderno não cabe mais, é aqui dentro do campo que joga No campo havia beleza, nem parecia que a vantagem era pernambucana 24 mil vascaínos descrevendo a paixão com todas as letras Meu Deus, esse balanço do coração, não tem como O da torcida ficou apertado a cada ataque Principalmente porque no primeiro tempo o esporte chegou mais perto do gol Mas Jorge Luiz não deixou Leandro Machado marcar No segundo tempo, outro Leandro, o Amaral, também chegou perto Magrão jogou o perigo pra longe Leandro Bonfim deu outra chance a Leandro Amaral Que deu a primeira alegria aos vascaínos Parecia que a noite seria de Leandro Amaral Parecia O Vasco perdeu Luizão expulso O Leão saiu da defesa e rugiu Mas após o desvio de Wagner Diniz A trave não deixou Enilton se tornar o herói do jogo Que aos 41 minutos parecia estar terminando Aos 46 minutos do segundo tempo Uma torcida incendiada A história do jogo recomeçou nos pés do maior ídolo vascaíno Após o chute de Pablo A bola que deixou as mãos de Magrão Encontrou o Edmundo Este sim, o nome da noite Que no último ato do jogo Explodiu de euforia Mas logo no primeiro pênalti Mergulhou na decepção Ninguém mais errou Nem os goleiros Thiago E Magrão Antes da última cobrança A cabeça de Carlinhos Bala estava longe No Recife A gente pensa na família Na filha A gente sabe que o ponto da nossa filha está ali Naquele pênalti Aquele pênalti Que levou o esporte novamente à final da Copa do Brasil Após 19 anos A gente está acreditando nesse título É o ano da gente É um ano para botar o nome de cada jogador na história do esporte E a gente brigou muito Lutou, foi uma equipe guerreira, lutadora Do início ao fim Infelizmente o pênalti é loteria A gente acabou perdendo Edmundo deixou o campo em silêncio Na noite em que o esporte Comemorou a classificação para as finais A torcida deu ao Vasco Uma bela festa De despedida E a gente acabou de se 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 despedida